E a região norte do estado, o litoral também norte, ganhou um reforço importante para a segurança, principalmente durante a temporada de verão. O Corpo de Bombeiros de Navegantes conta agora com o apoio de um helicóptero para o atendimento de ocorrências. A aeronave Arcanjo 3 vai ficar na região até dia 21 de fevereiro. Equipada para atender uma série de ocorrências, a aeronave Esquilo B2 ganhou também a parceria de uma moto aquática, que vai atuar na prevenção, treinamento, busca e salvamento. A grande vantagem da nossa aeronave aqui é que diminui o tempo de resposta do atendimento desse tipo de ocorrência. A aeronave é tripulada por quatro bombeiros militares, um médico e um enfermeiro, além de possuir alguns equipamentos que tornam essa aeronave uma unidade de saúde avançada. A aeronave vai atender ocorrências de Joinville a Tijucas e, no Alto Vale, pode chegar até Rio do Sul. Seja nas praias, cidades ou rodovias. O serviço do Arcanjo, que é uma parceria entre o Corpo de Bombeiros Militar e o SAMU, então utiliza o serviço aeromédico especializado, onde é tripulado por um piloto, dois pilotos na verdade, um comandante de aeronave e um comandante de operações aéreas, que é quem gerencia todas as ocorrências. Também temos na nossa tripulação um médico e um enfermeiro, que é a nossa equipe médica, e mais dois tripulantes, sejam eles resgatistas e FEL, que é uma função específica da aeronave. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina garante, está preparado e em alerta para a temporada. Mas é preciso também que a população, seja daqui ou de fora, tenha consciência e respeito para aproveitar a estação mais quente e azul do ano. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina